Beleza, terminei isso aqui. Só falta o Razorzinho terminar de editar esse vídeo ali. Eu não vou editar, peraí, não. Não, 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 não. Tá muito folgado para o meu gosto. Razorzinho! Quem é que comeu aquele bolo ali? A coitinha falou que não estava pronto ainda. Foi um de vocês dois, só pode ter sido. Ah, o que está acontecendo? Você disse que estava fazendo um bolo novo ali e que não era para comer. E alguém aqui comeu. Razorzinho, você não está colocando a culpa dos nossos filhos, né? Lógico que não. Entendi, então, viu? Parece que temos uma culpada, não é mesmo? Comeu o bolinho acompanhado com coca ainda. Parece que temos uma culpada. Desculpa. Tá tudo bem, Razorzinho, não precisa de tudo. A senhora vai ficar de castigo por ter comido o bolo do papaiê. Ah, então você não está bravo porque o bolo não estava pronto. Você está bravo porque ela comeu o teu bolo. Exatamente. Sendo que o bolo não era teu, o bolo era da família inteira. Era assim que você disse que fez para mim porque me amava muito. Não, não, eu fiz para a família inteira. Para mim. Para a família inteira. Quando você diz família, você quer dizer eu. Não, quando eu digo família, eu quero dizer nós todos, cinco. Mais ou menos o Razorzinho. Não, nós cinco. Não vou discutir com você. Não discutir com você mesmo. O Razorzinho, hoje eu quero fazer uma coisa que vai ser para o seu bem. Por meu bem. Já sei. Mentira que você faz para fazer isso. O quê? Você vai trazer a sua veterinária de lá para ela aqui na frente de casa de açaí. Eu te amo. Não, Razorzinho. Por isso que eu te amo. Por isso que eu amo. Coenta, eu vou lá. Eu vou te ajudar agora. Vou até pegar o carro. Espera aí. Não, Razorzinho, não é isso. A gente resolve esse problema agora. Eu te ajudo aqui. Razorzinho, não é isso. Estaciona esse carro. Não é isso? Não. Então, o quê? Desce. Espera aí. Não é isso? Não é isso. Tenho, absoluto. Olha, se caso você mude de 10, eu vou deixar o carro aqui, ó. Meu Deus do céu. Hoje eu quero fazer a academia. É, você está precisando mesmo. Não, Razorzinho. Isso daí é para te ajudar para poder consertar... Para mim poder comprar uma camiseta na hora para você e a camiseta não rasgar, sabe? Minha camiseta não é rasgada. Isso aqui é a charminha que eu boto ela para dentro da calça. Já cansei de falar isso com você. Rasgada. Isso aqui é charme. Rasgada. Charme. Tá, enfim. Eu vou fazer... Rasgado está super na moda. Mesmo que se tivesse rasgado, está na moda. Eu quero fazer os banheiros e... Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que... Olha isso, o Razorzinho. De novo. Ah, de novo. Coitinho, vamos botar uma porta aqui, por favor. Pelo jeito... Pelo jeito vamos precisar fazer uma porta ali mesmo. Se eu for até 5, você não decide aí. 1, 2, 1. Tá, tira ela daqui mesmo. Tira aqui que eu vou... Cadê ela? Tá. Olha, eu vou pegando as coisas da academia. E também quero fazer o banheiro, tá? Se quiser pegar as coisas do banheiro, sinta a sua vontade, sabe? Eu vou botar ela de cachorro lá em cima, eu vou botar. Deixa eu pegar aqui. Rapidinho. Esportes. Aqui. Vou pegar umas duas dessa daqui, né? Umas duas dessa daqui. É a cor de banheiro, né? Que você falou. É. Os quatro desse aqui. Aí tem esse aqui também. Aí tem... São os quatro móveis do banheiro que eu vou agora coisar. Coisar. Eu vou colocá-la já, que eu já peguei algumas coisinhas aqui. Depois tem que pegar umas cadeirinhas também, né? Pra... Uns tapetinhos. É, faz bem, né? Faz bem. É, faz bem, né? Faz bem, né? Faz. Vou colocar um... Chuveirão, né? Nossa, corta! Botou um chuveirão aqui do lado de fora da casa também! Verdade! Vai ficar lindo! Eu vou pegar então mais uma aqui, peraí. Colocar isso aqui. Pronto. Eu vou colocar lá perto da piscina. É, eu vou lá perto da piscina. Aqui, ó. Tudo meio espalhadinho pra fingir que até que a gente tava coisando, né? Para a coitinha, vê se ficou legal. Ih, preciso de um bloco. Ah, tá bom. Ah, pra ir de castigo não vem não, né? Mas pra vir pra ver o novo chuveirão da casa você vem, né? Bonito. Passar água, tô geladinha, tá boa ou não? Ô, Rostorzinho, o que que você tá fazendo? Eu tô instalando um negócio aqui. Cadê você? Cadê você? Já instalei. Vem cá, Lolo, vem cá, Lolo, também pra você ver como é que tá bom. É, já instalou? Instalei, tô arrumando banheiro já. Tá arrumando banheiro? Tô. Vai, 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 vai. Cara, que mentiroso, olha aí. Lolo, você está se molhando, mamãe, falou pra você não se molhar, Lolo. Rostorzinho, tira a Lolo daí. Da onde? Onde você tá me vendo? Pela janela da academia, seu burro. Ah, cara. Tá indo arrumando banheiro. Lolo? Peraí, menina. Ai, meu Deus, minha buchinha já tá doendo. Tá. Nossa, tá doendo. Deixa eu pegar agora alguns tapetinhos. Doze metros de buchinha. Acho que também não é que não dói. Eu ouvi. Aiê. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Hum, bochechudo. Achei que é algo sério. Ah, beleza, então. Ah, deixa eu continuar pegando aqui as coxas. Tintin. Ah, eu vou pegar... Tapetinhos. Dois. Vou pegar tapetinho preto. Né? Pra academia. Sim. Acho que preto vai ficar legal. Ah, deixa eu pegar uns banquinhos também, velho. Que... Eu tô conhecendo algumas pessoas aí. Acho que as pessoas vão ficar muito sentadas mesmo. Tá falando de quem? É? É. Que? Que o quê? Que? Que? Tá doido? Tá doido? Não disse nada? Beleza, peguei aqui, tô indo lá. Já fez os banheiros? Os banheiros? Não é só isso aqui debaixo, não? Não, é o de cima também. Oxe, mas eu tô aqui fazendo só debaixo aqui, ó. Meu Deus do céu, mas não presta pra mim. Inclusive nem tá pronta ainda, nem tá pronta ainda. Caraca, olha que bonito. Ai, meu Deus. Ai, não. Ué, por que eu não sei que não colocar... Ah, tá. Tem B. Tem B. Ui, sumiu. Será que eu coloco o tapete... Não, eu não vou colocar em tudo, não. Eu acho que você tem que colocar nada. Ai, ficou feio assim. Só assim tá bom. Aí, eu vou tirar isso aqui. Vou botar o sofazinho aqui, ó. Beleza. Agora eu boto esse aqui. Ai, não. Sumiu. Tá. Aqui eu boto você mais pra cima, então. Ô, Coelho. Que? Por um acaso, sim. Hum. Você poderia me dar uma luz pra saber se tá legal aquele banheiro ali. Peraí, deixa eu colocar esse negócio aqui. Colocar isso aqui. É que eu tomei sem dar pra... Ah, isso aqui é o câmera mesmo. O box aqui vai ficar show. Hum, eu adoro quando eu vejo o Arthurzinho cuidando da Lola. Parece um irmãozinho mais velho. Tá. Hum. E aí? É, ficou bonito. Eu sei, eu faço coisa bonita. Aqui, ó. Não, ficou assim, dentro do possível. Ficou aceitável. Vou falar nada pra você não, hein. Tá. É... Arthurzinho, você não acha que tá na hora de tirar essa chupeta aí, hein? Eu também acho. Tá na hora de tirar essa pepeta aí, hein? Tá na hora de largar. Olha, até virou as costas pra mim, arrasou. Você acha? Olha. Lógico, a pepeta dele. Ô, ô, Clarinha. Tô falando com... Ó, com vocês dois também, Clarinha. Tá na hora de tirar essa pepeta aí, hein? Ô, tô falando com você, Clarinha. Ô, Clarinha. Fala. Nossa, ninguém quer falar comigo. O que foi? Peraí, peraí. Não terminei ainda? Eu vou pegar as coisas pra fazer o lado de cima. Não terminei ainda, porque eu não tenho que me julgar, né? O de lá de cima. Ah, peraí. Cozinha lá do... Acho que eu já passei. Deu branco do que eu tava... Ei, calma aí. Você tem uma picareta pra me prestar aí? Tenho. Me presta, rapidinho. Mas agora que eu achei o negócio aqui. Peraí, rapidinho. Presta logo isso aí, Clarinha. Deixa eu pegar aqui o negócio. Aí eu mostro pra você, tá bom? Eu dou pra você. A picareta. Ah, dá pra você pegar? Vai botar pra mim, né? Pegou? Sou mestre dos mestres. Não. Vou pegar um desse aqui. Ih, é mesmo? Esqueci que tem aquele negócio ali. Não, mas lá de cima eu quero esse aqui. A garota indecisa, né? Hum. Pegar isso aqui e escovinhas de dentes pras crianças. Peraí, eu já peguei coisa pro banheiro lá de cima. Já? Peguei. Agora eu peguei também. Depois eu quero fazer o box, comprar o box, igual do nosso quarto. Tá bom? Tudo na sua casa, tudo na sua casa. Tá bom? Depois você vai lá e compra, tá bom? Ah, eu tô com box aqui já. Não, com o box igual do nosso banheiro. Não, não precisa. Precisa, eu quero coisinha bonita. Você tem um bloco de quartos aí? Tem. Bota aqui dois. E sai da frente, né? Por favor. De preferência, assim? Pronto. Peraí, eu esqueci de botar esse negócio ali embaixo. Oh! Não! Bocó. Tá, eu acho que assim tá legal. Depois eu vou fazer um box ali. E talvez botar uma banheira aqui também, que... É bom, né? É bom, né? Acho que ficou pronto. Roubou o negócio mesmo, hein? Roubou o negócio mesmo, hein? Oi, galera! Ai, falsita! Eu não fiz nada! Não fez? Olha que falso! Mas tá, depois eu preciso de uma banheira também. Eu tenho aqui. O Razorzinho. Mentira, não. Oi? Vem cá. Não foi eu. Eu juro que não foi dessa vez. Sério mesmo. Vem aqui. Sério não, é sério mesmo. Não foi eu. Vem aqui, Razor. Não fui eu. Vem aqui. Olha atrás de mim. Ah, mas eu não tô acreditando nisso não, rapaz. Você tá de brincadeira comigo, né? Você vai me ajudar. Agora você vai ficar me ajudando também. Pode vir. Pode vir. Meu Deus, Lolo. O que você tem com a banheira? Será que ela tá com tanto frio assim? Tem que botar roupa nela, eu acho. Seu nome, isso é fresco, coragem. Eu, hein, Rolo. Nossa Senhora. Mas tá bom. Eu acho que eu vou ir pro quartinho editar vídeo, tá bom? Não esquece de pôr uma banheira aqui, tá? Comprar o box igual do nosso banheiro. Igual do nosso banheiro tem esse daqui, então. Não. Igual do nosso banheiro lá do nosso banheiro. Do quarto. Ah, vai ter que ir lá no Fernando, coelhinho. Vai ter que ir lá no Fernandinho. Tá, vou lá então. Vem comigo, Lolo. Vai, Lolo. Vai com teu pai que você tá muito aprontona. Eu, hein. Eu falei que eu vou editar vídeo. Vou nada, menino. Vai descansar. Tô cansada. Deixa eu ver só se ele vai mesmo. Acho que ele vai. Eu vou dormir. Ai, ai, ai. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Não sei. Ei, não sei. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto